Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu sou o Renato Tchalian. Eu sou a Silvana Tchalian. E seja muito bem-vinda a mais um Devaneios de Umbanda. Dois convites rápidos como todo santo vídeo. O primeiro é, acabou de chegar, não está inscrito ainda, se inscreve no canal. Já dá um joinha aí pra gente, ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Tá? Por favor, se inscreve. Segundo recado, segundo convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho dentro da nossa ótica. Vou tentar trazer isso, não tem nenhum estudo aprofundado disso. Vou trazer pra nossa ótica da Umbanda a questão das mortes coletivas. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Interessa pra você? O teu banco tá aqui. Pega uma carona com a gente? Coloca a vinheta. É só que não. Vamos lá. Veja, meus irmãos. Dentro da Umbanda, através da sua tradição, da oralidade, de não ter nada escrito, que vem mudando agora, com muita coisa que a gente vem passando através de livros, de textos, mesmo de vídeos aqui no YouTube, por tantos outros meios que o conhecimento vem sendo multiplicado em da Umbanda. Mas a gente nunca entrou, junto das entidades, em questões específicas, ou pelo menos nunca foi levado a público isso. Mas o Espiritismo, que é a religião co-irmã nossa, eles entraram em muitos detalhes de muitos assuntos relacionados ao dia a dia humano. E uma das questões, que a Allan Kardec perguntou aos mentores espirituais, foi sobre a questão das mortes coletivas. Por quê? Pra quê? Qual a finalidade? Qual a função? Qual a função é justo, não é justo? Então, aqui, meu irmão, a gente vai começar falando o seguinte, se aconteceu e Deus é onisciente, onipresente e onipotente, ele tinha prévio conhecimento do que aconteceria. E se ele tinha prévio conhecimento e aconteceu, é porque foi justo. É porque deveria acontecer desta forma. Basta a gente dar uma analisada. Na história recente, a gente vem acompanhando diversos desastres naturais, diversas mortes de muitas pessoas de uma vez só. Esse caso impactou muito a gente, porque são pessoas que a gente conhecia. São pessoas que estavam, né, jogadores de futebol, que todo mundo, puxa, pegou de surpresa a tudo e a todos, né, comentaristas, repórteres, enfim. Mas quantos outros incidentes, com tantas ou mais mortes, a gente não vê, tsunamis, terremotos, o que mais? Outros desastres aéreos também. Outros desastres. Outros atentados, né? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho, assim, do porquê que isso ocorre. Eu queria falar antes, e não sei se tem relação, do que nós acreditamos. Aí eu tô falando do Renato e da Silvana. Ninguém é obrigado a acreditar nisso, tá? Eu tô me baseando no que o Espiritismo ensinou nisso. Não tem nada a ver com a Umbanda, tá? Qual foi o discípulo que traiu Jesus? Foi Judas, certo? Ah, certo. Judas, ele não aguentou ver todo o sofrimento de Jesus Cristo, e ele se enforcou. Essa história tá na Bíblia, certo? O que muita gente não sabe, e que o Espiritismo nos trouxe, e de novo, ninguém precisa acreditar em hipótese nenhuma do que a gente tá falando, tá? Mas tá lá. E eu, o Renato, entendendo isso, pra mim a história fez sentido, e é nela que eu me apego. É nela que eu acredito. Embora Judas já estivesse perdoado por Deus, mesmo por Jesus Cristo, porque alguém tinha que trair Jesus, não tinha escolha. A história tinha que acontecer, percebe? É, Jesus tinha que passar por isso, né? Jesus tinha que passar por isso. Ele sabia que ele ia passar por isso. Então assim, ele não passou por isso, ele não passou por isso por culpa de Judas. Ele passaria por culpa do Antônio, do Pedro, do Paulo, do... É, falando de dois apóstolos, não queria. Ele passaria de qualquer forma por aquilo. Então não foi por causa de Judas. Embora toda a espiritualidade tenha falado pro espírito de Judas que... Meu, tá tudo beleza, bola pra frente. O espírito ficou se remoendo. Ele não conseguia se livrar daquilo. E Deus, na sua infinita bondade, deu diversas encarnações pro espírito de Judas, pra que ele pudesse se libertar desse sentimento que ele tinha, que ele carregava com ele. Até que ele teve, em sua última encarnação, até que ele veio em sua última encarnação, como Joana Dark. Sabe a Joana Dark? Umbanda, vamos lá. Joana Dark, a gente faz sincretismo com quem? Deixa no comentário aí pra mim. Depois eu falo se acertou ou não. Ele veio como o Joana Dark, que teve uma morte sofridíssima. Ela foi queimada viva. Antes da desencarnação, ele teve outras que ele foi... Ele morreu com muito sofrimento também. Agora eu não lembro aqui... Tudo bem, mas ainda assim, ainda assim, ele não... Pra ele não tava bom. É, ele ainda precisava reencarnar, porque ele ainda... Ele se sentia muito culpado. O sentimento de culpa dele ainda era muito forte. Então ele não conseguiu, não. Eu preciso de outra encarnação que eu ainda não consegui. Eu ainda sinto muita culpa. Você vê que era a culpa dele. Eu tudo bem, eu sei, ele me perdoou, ok. Mas eu tenho culpa, eu sou culpado. Aí ele veio como Joana Dark. Passou tudo que passou, enfrentou tudo que enfrentou. E morreu queimado. Foi só nesse momento que ele se perdoou. Ele conseguiu tocar a sua vida. Legal. Trazendo isso pra realidade das mortes coletivas. Quem garante que esses espíritos não precisavam estar reunidos naquele momento, naquele local e ter um desencarne desta forma pra resgate de alguma coisa no passado? Entende? A gente não sabe, a gente não tem a lembrança do que aconteceu. Mas a providência divina, com certeza, ao reuni-los todos daquela forma, naquele voo, conseguiu fazer com que eles estivessem... O que eles passassem pelo que eles precisavam passar. Aí você pode me questionar. Ah, mas eles viajavam juntos sempre. Por que que... Por que tinha que ser dessa vez? Tá. Será que dessa vez estavam reunidos todos que precisavam estar? O comissário? A pessoa da imprensa? Será que conseguiu reunir o quebra-cabeça da forma como deveria ser? É uma morte com muito sofrimento? Suponho que seja. Porque você imaginar que o avião tá caindo e você não tem ação, deve ser uma coisa cruel demais. Mas aí entra de novo a providência divina. Pra mortes como essa, em muitos casos, a pessoa desencarna antes de ter o acidente de fato, antes de bater, ou enfim, antes de acontecer o que deveria acontecer. E também ciente do que vai acontecer, é separado toda uma estrutura de amparo espiritual àqueles espíritos que acordam em choque. Porque você tá vivo e de repente não tô mais. Então tem todo um amparo espiritual pra situações como essa. E aí eu posso trazer e contar um caso da Umbanda aqui pra vocês. No terreiro onde minha avó começou a trabalhar. Daquela de 50, acho. Não sei. Lá o dirigente era seu Rubens. E seu Rubens que incorporava com o pai Benedito e que incorporava com o Caboclo Ventania. E a esposa dele, Dona Aracelis, que recebia seu Pena Verde. O preto velho dela, eu não lembro. E o filho deles, o Ogan da casa, o Tavaquilo da casa, foi brincar numa represa e morreu afogado. Aquela comoção geral, no terreiro, enfim, o natural, pô. Todo mundo super chateado. Se o Ventania se manifesta, ele fala, não fiquem assim. Ele não sentiu nada. Quando ele desceu, ele me viu. Eu senti a mão pra ele. Ele deu a mão pra mim e veio. Ele sabe que ele desencarnou. E ele não sentiu nenhum sofrimento do desencarno. Então, percebe que, mesmo em situações extremas, a gente nunca tá desamparado. A espiritualidade tá inteirinha do nosso lado, sempre. É, depende do merecimento de cada um e do que você escolheu, né? De como foi o seu combinado lá em cima. O que aconteceu com o Judas, da Jona Dark, ele precisou sentir o sofrimento. Então, ele se sentiu. Ele sentiu queimando a pele dele. Ele sentiu tudo. Ah, sim, sim, sim. Perfeito, perfeito. Que era o que ele precisava. Então, de acordo com o merecimento, o que foi combinado. Perfeito. E aí, além de tudo isso, a gente pode ainda falar. Pô, que sorte, né? Você viu o filho do treinador, o filho do técnico da Chapecoense? Pô, ele esqueceu os documentos e não pôde embarcar. Será que ele esqueceu mesmo os documentos? Assim, esqueceu, foi o simples acaso, né? Será que foi o acaso? Putz, esqueci. Ou será que não foi a providência divina? Falando, não, você não, filho, você tem que ficar. Teve gente que ia embarcar e enrolou. Tinha compromisso em São Paulo, acabou não embarcando. Aconteceu não com um, não com dois. Com várias pessoas que iam embarcar. E o que a gente tem que entender nesses casos de morte, né? Não só essas mortes, qualquer tipo. Morte de qualquer pessoa. É aquilo, Deus sabe tudo. Ele, Allan Kardec, perguntou para os espíritos o que é Deus. E responderam para ele que Deus é a causa primária de todas as coisas. É a inteligência suprema. E por falta do nosso conhecimento hoje, só responderam isso. Então, se ele é a inteligência suprema, ele sabe de tudo. Ele está onipresente, como o Renato disse, né? Ele sabe tudo o que está acontecendo e em nenhum momento. É que nem... Tem pessoas que ainda têm a imagem de Deus como... Deus castiga, alguma coisa assim? Isso. Como ruim, assim. Ai, não. Medo de Deus, né? Nossa, Deus vai castigar. Está vendo? Bem feito. Deus fez... Não é assim que a gente tem que pensar, né? Então, tudo tem um porquê. Não existe nenhuma folha da árvore cai porque... Ah, caiu. Por simples acaso. Não tem isso. Tudo acontece com o aval de Deus. E sempre para a nossa evolução, para a nossa melhoria, para a evolução dos que ficam também. Muitas vezes acontecem esses desastres que nem teve lá na Boate Kiss, né? Com aquele monte de jovens que também foi um monte de adolescente que desencarnou. E também o que aconteceu? Essas famílias se uniram. Então, houve uma comoção. Então, às vezes acontece esse tipo de morte para provar alguma coisa para as pessoas que estão aqui. Você percebe que em situações como essa, como a ação geral, faz gente que às vezes nunca pensou em fazer uma oração. Essa pessoa se pega rezando. Se pega acreditando em alguma coisa mais forte do que ela. Então, isso é importante falar. Tudo tem um propósito. As pessoas deixam as desigualdades de fora para poder se abraçar. E falar, não, vamos juntos porque eu estou na mesma situação que você. Que nem esse caso da Boate. O meu filho também estava lá. Eu também perdi o meu filho. Então, vem cá, vamos se abraçar, vamos se unir. Vamos ver como que a gente vai fazer. E um ajudar o outro. Sentindo na pele o mesmo sentimento. Exatamente. E assim, você, o nascimento e o desencarno são dois momentos importantíssimos na nossa vida. No que tange a nossa evolução. Então, até o desencarno em coletivo, tem essa função de preparação evolutiva para a gente. Em relação ao entendimento, para nós e para quem desencarnou, tá? Então, tem toda essa questão do entendimento, toda essa questão da evolução, da compreensão. O que a gente quer passar aqui para vocês, meus irmãos, é o seguinte. Nada acontece sem que Deus não queira. E nada acontece sem que Deus não tenha previamente conhecimento. É, conhecimento é Ele que empolgou tudo. Não só conhecimento, pô, é Ele que... Ele é que sabe mesmo. Então, para concluir, qual é a ação que nós, umbandistas, devemos ter neste momento? A de qualquer cristão. Vamos rezar pelos irmãos que foram e pelos irmãos que ficaram. Pedir força para quem ficou e encaminhamento para quem foi. Que as nossas entidades, que os nossos mentores, que os nossos caboclos pretos velhos, também estejam lá ajudando. Embora eles estejam. Eu recordo também, rapidamente, na época da Guerra do Golfo, que um pouco antes da Guerra do Golfo começar... Veja que coisa. Numa sessão nossa de caboclo normal. Quando chegamos no final da sessão, o chefe da casa, caboclo sete Legos, da linha de Oxóssi, ele fala, olha, eu vou me afastar por um tempo dos trabalhos aqui da casa. Depois está chegando uma fase de muito desencarno e eu vou para lá ajudar. Como assim? Ninguém sabia de nada. Que desencarno? Mas não deu uma semana, a Guerra do Golfo estourou. Ele ficou, se não me engano, uns seis meses sem vir ao terreiro. Trabalhando pela espiritualidade lá. Em auxílio aos desencarnados. Para vocês verem como... Não, não existe acaso mesmo, né? Então a espiritualidade não pega a espiritualidade de surpresa. Nossa, e agora o que a gente vai fazer? Morreu 500 pessoas, como é que faz? Não tem leito para todo mundo. Vai voltar médico, vai voltar remédio. Não existe isso, né? Jamais. No filme Nosso Lar, você recorda que tem um momento que eles fazem uma reunião, porque vai ter uma fase de desencarno muito grande e eles começam a se preparar para o que vai acontecer. Que é a guerra, se não me engano, não é? Eu acho que é a guerra. Eu não lembro também. Mas é alguma coisa que morreu um monte de gente. Lembra que o Nosso Lar é uma das cidades espirituais. Além disso, tem toda a estrutura. Assim como nós temos a estrutura do subprefeito do bairro, do prefeito da cidade, do governador, do presidente, isso também existe no astral, tá? Então tem algum mentor mais evoluído que cuida de uma micro região e assim por sucessivamente vai crescendo. E a diferença é que Jesus Cristo é o presidente do mundo. Posso falar assim? Posso. Entendeu? Então isso também, a espiritualidade, nós somos uma cópia mal feita da espiritualidade. Entendeu? Se a gente falasse há 200 anos atrás para os europeus que se diziam os donos da tecnologia mais moderna na época, que dali 200 anos a gente ia ter avião, a gente ia ter celular, ia ter computador, ia se falar, a gente ia saber o que acontece nos extremos do planeta, eles não iam acreditar. E hoje está aí. E se alguém vier 200 anos para frente e vier contar o que vai acontecer lá, a gente também não vai acreditar. Mas vai acontecer. Nós somos uma cópia da tecnologia que existe no astral. Eu até posso falar sobre isso um dia melhor. Silvana manja muito mais do que eu falar sobre isso. Então assim, função nossa agora, rezar, pedir, orar, pedir para as nossas entidades que amparem tanto os desencarnados quanto as famílias dos desencarnados. Então mandar uma vibração boa, mandar uma oração, dedicar um trabalho, alguma coisa para essas famílias é o que cabe a nós, umbandistas. E saber que, para nós, umbandistas, a morte não é o fim. Para nós, que acreditamos na reencarnação, a morte é o fim de um ciclo. É o início de outro ciclo. Então, é difícil, é duro, a saudade bate forte, bate. Mas ainda assim, vamos confiar em quem está lá em cima, que ele sabe o que está fazendo. Exatamente esquecer essa imagem de Deus vingativo e lembrar que ele é soberanamente bom e justo. Nada é por acaso. Até a gente fala, não existe bala perdida. Ah, fulano morreu, uma bala perdida. Chegou a hora dele, ele tinha que morrer, tinha que acontecer. Não é porque, ah, Deus castigou, porque antes ele fez, não sei o que. Não existe isso. Se não fosse a bala, ia ser tomando água. A morte chega para todo mundo. Tem uns que vêm de repente, porque tem que ser assim. Tem outros que sofrem com alguma doença e vêm a desencarnar. Enfim, tem que ter uma causa para morrer. Todos têm que morrer. Não existe morte prematura. A pessoa viveu, a quem tem que viver. Só existe morte prematura para quem tira a própria vida. Vocês acabaram de ouvir a opinião do João Pedro também sobre o assunto. Está chegando já. Meu irmão, confia no pai. Nada acontece por acaso. Beleza? Bom, acho que é sobre morte coletiva, é isso que a gente queria falar. Vamos rezar, vamos orar, vamos acreditar, vamos ter nossas firmezas, nossas velas acesas. Vamos para cima. Vamos acreditar. Tá? Então, se gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta. Se não gostou, volta, assiste de novo. Dá outra chance. Dá outra chance. E é isso. Então, meu irmão, minha gratidão a você. Acabou a carona, vou pedir para você descer agora, no meio da rua. Mas, meu saravá, meu axé, minha gratidão e um grande, um grande, um grande, um grande, um grande abraço para você. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.